Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos aí então para a quarta parte da aula de força normal. Nas aulas anteriores a gente viu um pouquinho aí de conceito, exercícios básicos, força normal no elevador. Se você não viu, vou deixar um link aqui para você acessar essas aulas anteriores, ok? Tanto na descrição do vídeo como aqui em cima esse link vai estar. E vamos fazer essa quarta parte e última parte de força normal que a gente vai tratar sobre plano inclinado. Antes de fazer o exercício de plano inclinado, vamos fazer esse exercício que vai facilitar depois o nosso entendimento para plano inclinado. Então vamos lá, exercício 5, lembrando que é 5 porque os 4 anteriores estão nas partes anteriores da aula. Exercício 5, calcule a força normal. Então eu só quero calcular a força normal, que a mesa aplica sobre o bloco 1. Então tem uma força normal que a mesa está aplicando sobre o bloco 1. Aqui está a força normal, ok? Que a mesa está aplicando sobre o bloco 1, essa é o normal que eu quero calcular. Sabendo que a massa do bloco é 20 quilos, beleza? E que o bloco está sendo puxado por uma força de 80 newtons. Então tem uma força aqui, ó, de 80 newtons. Vamos chamar essa força de F. 80 newtons com uma inclinação de 30 graus conforme a imagem. Então aqui é 30 graus, ok? E eu quero calcular essa força normal, tá? Além da normal e dessa força, tem outra, sim, tem o peso, né? O peso também está atuando, né? No caso, o peso está aqui, ó, para baixo, né? O peso é fácil calcular, né? Porque o peso é massa vezes a gravidade. A massa é 20 quilos. A gravidade é 10. 20 vezes 10. 200. Opa! 200 newtons, né? Então o peso é fácil, 200 newtons. Perceba o seguinte, ó, se eu pensar que aqui está o y e aqui está o x, aqui, ó, nesse sistema aqui, ó, y e x. A normal está em cima do y e o peso está em cima do y. Essa f está inclinada, né? Se ela está inclinada, eu vou ter que calcular os componentes dela, tanto o componente x como o componente y dela. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, o componente x vai estar aqui, vou chamar de fx. fx, o componente y vai estar aqui, vou chamar de fx. Ok? Aí, esse fx, ele vai disputar k normal que o peso que está em cima do y, tá? Esse fx vai disputar, disputa geralmente, com a força de, com a força de atrito, né? Então, esse fx vai disputar geralmente com a força de atrito. Se não tiver atrito, qualquer força que tiver aqui, ele vai mover o bloco, tá? Então, se não tiver atrito, você pode pegar um avião de não sei quantas toneladas, com um dedinho, você ia conseguir empurrar o avião. Se não existisse atrito, tá? Mas, como existe atrito, aí a gente tem que primeiro vencer o atrito, né? Então, esse fx vai disputar com o atrito para ver se a caixa movimenta ou não, tá? Mas, deixa isso para outra hora. Então, a gente vai esquecer o fx por enquanto, porque o fx não vai interferir na normal. Ele vai interferir se vai movimentar ou não, porque ele vai disputar com o atrito. Quem vai modificar a caixa normal é o fy, o componente y da f. Então, veja que essa força tem duas coisas. Uma levantando um pouquinho a caixa, ou levantando a caixa, ou aliviando a pressão que a caixa faz com o contra-mesa, né? E outra empurrando para cá. Aí é o seguinte, se esse fy for maior que a força peso, essa caixa vai sair. Então, você vai puxar tão forte a caixa que ela vai sair da mesa, vai voar ali, né? Agora, se o fy for menor que o peso, a caixa vai continuar em contato com a mesa. O que vai acontecer? Vai diminuir a pressão que o bloco faz contra a mesa. Então, vai diminuir a normal. E a gente fez um exercício parecido com isso, né? Esquece o fxf. Tinha um exercício parecido com esse, né? Que tinha uma força puxando para cima. Só diminuía a pressão. Então, a normal não era igual ao peso. A normal era menor que o peso justamente por quê? Porque não era o peso todo que estava pressionando. Era o peso menos uma pressão que a gente estava fazendo. a menos, tá? Então, eu vou pensar, eu vou querer calcular só o fy. Para isso, a gente calcular normal. Como que a gente calcula o fy e o fx, né? Bom, aqui a gente já sabe, né? Eu vou até refazer a conta, mas é o seguinte, ó. Aqui a gente tem um triângulo retângulo. Concordo que tem um triângulo retângulo, aqui é 90 graus, né? Aqui a gente tem o módulo da f, que é o tamanho da f. Aqui, ó, que é o mesmo tamanho daqui, é o fy. Aqui é o fx. Aqui é 30 graus. Aí eu vou colocar duas relações aqui de um triângulo retângulo, né? Uma do seno. O seno de um ângulo é o quê? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? No caso aqui, o cateto oposto ao ângulo é o fy. Sobre a hipotenusa, que é o f, que é o módulo de f. E o cosseno de um ângulo em um triângulo retângulo vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. No caso, a cateta adjacente é o fx. E a hipotenusa é o f, que é o módulo da força f. Se eu passar aqui o f multiplicando, né? E aqui também. A gente tem que o f... Aqui é fx, né? Desculpa. Fx, que era o cateto adjacente, né? Fx. A gente tem que o fy vai ser o módulo da força, que é 80, vezes o seno do ângulo, que é 30. E o fx vai ser o módulo da força, que é 80, vezes o cosseno do ângulo, que é 30, tá? No caso, a gente precisa só do fy. Então, eu vou calcular só o fy. O fx não precisa, tá? E o exercício depois, para você ver sobre se o bloco vai mover ou não, qual a aceleração. Aí, você precisa calcular fx. Vou calcular só o fy. O fy, então, vai ser o módulo da força f vezes o seno do ângulo, né? Ou seja, vai ser 80 vezes seno de 30. Então, vai ser aqui seno de 30 é meio, né? Vezes 80 dá 40. Vai ser 40 newtons. Então, perceba, vamos pegar só as forças verticais. Só as forças verticais. Eu tenho o peso para baixo, que é 200 newtons. Eu tenho o fy para cima, que é 40 newtons. E eu também tenho a normal, que é para cima, né? Porque a normal é sempre perpendicular à superfície. Eu tenho a normal, que é para cima. Só que é o seguinte. Esse fy fez força suficiente para o bloco subir? Não. Então, o bloco não vai subir nem descer. Então, em relação verticalmente, ele não vai subir nem descer. Ele pode andar horizontalmente. Só que aí é com as forças horizontais. Em relação ao vertical, ele não vai subir nem descer. Ele vai ficar parado verticalmente. Então, essas forças verticais vão se anular. Como que ela se anula? A normal tem que ser quanto para ela se anular? Bom, a normal tem que ser o seguinte. A gente tem que ter que as duas forças que estão para cima, que a normal mais o fy, a normal mais o fy, tem que ser exatamente o módulo da peso. Concorda? A normal mais o fy tem que ser exatamente o módulo da peso para elas se anularem. A normal, eu não sei. O fy é 40, o peso é 200. Eu passo esse 40 para lá, menos 40. 200 menos 40 vai ser 160. 160 N. Vamos colocar aqui para não confundir o módulo da normal. Então, pronto. A resposta aqui, eu queria a força normal. A força normal, a direção e sentido, eu já sabia, que é perpendicular à mesa e para cima, já que o peso está para baixo. E o módulo, ou seja, a intensidade vai ser 160 N. Pronto, achei a força normal. Geralmente, o que acontece? Quando a gente faz uma força dessa inclinada, geralmente, a gente aproveita os dois componentes. Um componente vai aliviar a pressão, que é o fy, aliviar a pressão que a caixa faz sobre a mesa, diminuindo a normal. Quando diminuir a normal, diminui também a força de atrito. Próxima aula, a gente vai falar sobre a força de atrito. E a outra componente puxa para frente. Então, quando você puxa em uma direção inclinada, uma força vai diminuir o atrito e a outra força vai puxar para frente, facilitando essa força. Já que essa força vai disputar com o atrito, ela vai disputar com o atrito menor, justamente porque tem o fy. Então, quando você puxa com o ano inclinado, tem essas duas facilitações, vamos dizer. Vamos agora, sim, para o último exercício da aula, que é de plano inclinado. Calcule a força normal, que um plano inclinado, o plano inclinado tem 20 graus aqui, plano inclinado de 20 graus, aplica-se sobre o bloco 1, sabendo que a massa do bloco 1 é 40 graus. Então, tem um plano inclinado, aqui está o bloco 1. Forças que eu sei, já que atuam. A normal, desculpa, a peso, né? A peso é fácil, né? Peso é mg, a massa é 40, o g a gente está usando 10, né? Nessa aula vai dar 400 N, tá? Então, tem um peso que é sempre sentido direção do centro da Terra, sempre para baixo, tá? Então, o peso está aqui para baixo, direção do centro da Terra, beleza. Além do peso, eu sei que está normal. Por quê? Porque o bloco está encostado nesse plano inclinado. Só que a normal, a gente sabe que ela é sempre perpendicular com o plano, com a superfície, né? A superfície está aqui, ó, perpendicular a 90 graus, aqui, ó. Então, a normal está para cá. Então, tem essas duas forças aqui, ó. Tem a força peso para baixo, tá? Sempre para o centro da Terra, como a gente já viu. E a normal aqui vai ser sempre perpendicular à superfície, tá? A peso eu não sei, a normal eu não sei, é o que eu quero calcular. Só que você concorda que se não tivesse o plano inclinado, e você colocasse esse bloco sem o plano inclinado, sem nada embaixo, não tem nada embaixo, soltasse ele ia cair. Que direção? Para baixo, na direção da força peso, concorda? Tira o plano inclinado, deixa nada embaixo, ele vai cair aqui, na direção da força peso. Coloca o plano inclinado de novo, para onde ele vai cair? Ele vai cair para cá. Por quê? Que força, ó, tem essas duas forças. Que força que está puxando ela para cá? Aí é o seguinte, ó, a força que está puxando ela para cá é a própria peso. Porque a gente vai fazer o seguinte, eu tenho esse caso, vamos colocar, lembra que na física tudo depende do referencial, vamos colocar meu referencial? Meu referencial vai ser o seguinte, em vez de colocar o eixo y, x aqui, assim, desse jeito, eu vou inclinar ele, tá? Então, eu vou colocar o y aqui, ó, aqui vai estar o meu y. Isso é para facilitar as contas, tá? E aqui vai estar o meu x. Tá? O x pode estar para cima ou para baixo, tá? Aí você pode escolher. No caso aqui, eu não vou trabalhar com y, com x, desculpa, porque eu quero só a força normal. E a força normal, veja que está em cima de onde eu coloquei o y, tá? Então, por isso que para mim, nesse caso, não faz aí diferença. Aí, feito desse jeito, perceba que a força peso, o normal está em cima do y. A força peso não está nem em cima do y, nem em cima do x. Então, a gente vai precisar decompor essa força peso. A gente vai decompor aqui, ó, essa daqui vai ser o py, o componente y da força peso. E essa daqui vai ser o px, o componente x da força peso. Então, perceba que é um dos componentes do peso que está fazendo essa... Ó, tem uma força puxando ela nessa direção. É quem? É o componente x da força peso. Então, é o componente x da força peso que vai puxar isso ali para baixo. E é o componente y da força peso que vai ser cancelado aqui com a normal. Então, no caso da normal, a normal, o módulo da normal vai ser exatamente o componente y da força peso. Porque eles vão se anular aqui e aí ele vai descer só nessa direção, ok? E aí, esse px vai disputar depois com a força de atrito, né? Depois a gente vai incluir força de atrito, ele vai disputar com a força de atrito. Se não tiver atrito, qualquer px que tiver aqui, ele já vai trazer para baixo, tá? Aí, lembrando, quanto maior a normal, maior o py, maior a normal, maior a força de atrito. Então, por exemplo, se eu tenho essa inclinação, se eu aumentar a inclinação, aumentei a inclinação. O que vai acontecer? Vai diminuir o py. Se diminui o py, diminui a normal, diminui a força de atrito. E vai aumentar o px. Então, quanto maior a inclinação, menor o py, menor a normal, menor a força de atrito. E maior o px. Ou seja, por isso que quanto maior a inclinação, ele vem com uma velocidade maior. Justamente porque, além de diminuir o atrito, aumenta a força que está puxando ele nessa direção aqui, paralela com o plano quinado. Se você diminuir essa inclinação, vai aumentar o py e diminui o px. Diminui o px ou diminuir? Diminui a força que está puxando ele. Aumenta o py, aumenta a normal, vai aumentar a força de atrito, tá? Mas a força de atrito deixa para depois, de novo, vamos pensar só no py e só na normal. Bom, como que eu acho o py aqui? Vou decompor, como que eu acho? Aí é o seguinte, eu preciso saber qual que é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Entre o px. Porque aqui eu sei que é 90 graus, tá? Esse ângulo aqui, para aí saber se o py eu vou multiplicar por seno desse ângulo ou por cosseno desse ângulo. Vamos achar esse ângulo aqui. O que eu vou fazer, ó. Primeiro, eu vou desenhar aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Daqui até a força peso, até aqui, tá? Eu vou desenhar esse triângulo aqui, ó. Esse daqui é a retinha aqui da força peso, tá? E aqui é o plano inclinado, que é o ângulo alfa. Que vai ser, no caso, 20 graus, tá? Esse daqui é 90 graus. Aí é o seguinte, se aqui é 20 graus, aqui vai ser 80 graus. Concorda? Porque a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180. Tudo bem. A gente tem onde que está o px? O px está aqui, ó. Onde que está o p? O p está aqui, ó. Onde que está o py? O py está aqui. Então, aqui está o px. Aqui está o py. Beleza? Eu desenhei esse triângulo. O px aqui, ó. É paralelo com essa retinha. Então, eu coloquei aqui. O p está em cima daqui. E o py está em cima dessa outra reta, que está fora desse triângulo. Eu fiz esse triângulo aqui, ó. O py está aqui fora. O ângulo que eu quero é justamente esse ângulo aqui, ó. O ângulo que eu quero é justamente esse ângulo aqui. Só que eu não sei que o ângulo entre o px e o py é 90 graus. Sim, o ângulo entre o px e o py é 90 graus. Se aqui é 80, tudo é 90. Essa parte aqui é o quê? É 20. Essa parte aqui é 20 graus. Então, aqui vai ser 20 graus. Então, eu pensei que o ângulo entre o p e o py sempre vai ser igual a esse ângulo aqui do plano inclinado. Vai ser 20 graus. Então, eu vou ter esse triângulo aqui, ó. No fundo, ó. Quando eu for desenhar o p, ó. Eu vou desenhar o p aqui, ó. Esse triângulo aqui do p. Aqui está o p. Aqui está o py. E aqui eu vou pegar o px e colocar aqui, ó. Esse tamanho aqui é exatamente o px, tá? Esse triângulo eu desenhei aqui. Aqui vai ser o px. Aqui é 90 graus. E aqui é justamente os 20 graus, que é o ângulo do plano inclinado. Se fosse 30 graus aqui, aqui seria 30. Se fosse 40, aqui seria 40. Ok? Aí, a gente tem o seguinte, ó. Vamos colocar nossas relações. Tribunal métrico de novo. O seno do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. E o cosseno do ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Esse ângulo aqui que eu estou trabalhando de 20, tá? Cateto oposto a ele é o px. E a hipotenusa é... Ó, a hipotenusa é o oposto ao ângulo reto, né? Que é a força peso, que seria o 400 newtons, tá? Então, o cateto oposto a esse ângulo é o px. E a hipotenusa é a força peso. O módulo da força peso. Aqui é cateto adjacente ao py. E a hipotenusa é a força peso. E aí eu vou passar a força peso... Pra lá, multiplicando. Tá? Ó, já deu pra perceber que aqui mudou. Nesse caso de plano inclinado, a gente muda. Quando a gente vai calcular o px, que é a força que vai puxar aqui pra ela descer no plano inclinado, o px a gente usa seno. Que é diferente do exercício anterior, e que é diferente do que a gente tinha visto lá no... No caso geral, pra calcular a força resultante. E o py, que é a pressão que o bloco vai fazer sobre o plano inclinado, né? Consequentemente vai ser igual ao normal, ele trabalha com o cosseno, tá? No caso, como eu quero saber só a normal, ele quer só a normal, eu vou calcular só o py. Porque é o py que vai disputar com a normal. Eu vou trabalhar, calcular só o py. Então, o py vai ser o peso vezes o cosseno do ângulo. Então, o py vai ser o quê? Vai ser o peso, que é 400 n, que a gente já calculou, vezes o cosseno do ângulo, que é 20 graus. Então, é só fazer essa conta. 400 vezes cosseno de 20 dá 375,87. Ou 0,88, aproximadamente, né? Newtons. Então, a força que o bloco está fazendo contra a superfície é essa daqui, 375,88. A normal vai devolver exatamente essa. Então, pronto, eu já sei qual é a normal. Porque a normal vai ser, o módulo da normal, né? Porque vai ser igual ao py, tá? Por que o módulo? Porque, na verdade, eles vão ter sentidos opostos. Então, vai ser a normal não é igual ao py, né? A direção é igual, a intensidade é igual. Ou seja, o módulo é igual, mas o sentido é oposto. Então, o módulo da normal, o py eu já calculei. O módulo da normal vai ser 375,88 newtons. Calculei aqui, né? E a direção e o sentido eu já sabia da normal. Então, pronto. Resolvemos aí um exercício de plano inclinado. Terminamos aí as quatro partes da aula de força normal. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui para vocês, só aqui, para vocês lembrarem. No caso de plano inclinado, aqui, a força peso, a gente vai decompor o px e o py. Esse ângulo aqui que a gente vai usar nesse triângulo do p, px, py, esse ângulo é o mesmo ângulo aqui do plano inclinado, né? E quando a gente vai calcular o pyx, a gente vai usar seno. E quando a gente vai calcular o py, a gente vai usar cosseno, né? Que é diferente do que a gente tinha visto anteriormente nesse caso de plano inclinado. Então, espero que tenham gostado dessas quatro partes. Não esquece de falar que formato que você prefere de aula. Abraços e bons estudos a todos. Compartimentos e bons estudos a todos. E vamos lá. Próximo там. Obrigado.